Em 2014 está sendo lançado o Transforma, o programa de educação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. O programa tem como intuito fazer com que os jovens vivenciam os valores do esporte olímpico e paralímpico, como a amizade, a igualdade, a excelência, certamente valores que vão transformar a vida de muitos jovens. E o programa tem também o objetivo de capacitar profissionais que atuarão junto a esses jovens. Esse é um grande legado que os Jogos deixarão para o Brasil.